Namastê, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E eu sinceramente espero que você esteja curtindo essa série sobre a Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia é tudo de bom. Hoje eu vou te levar pra radicalizar. É, eu sempre digo que eu venho pra Nova Zelândia pra relaxar, embora tenha muita gente que venha pra cá, porque a Nova Zelândia é famosa pelos seus esportes radicais, mas eu não gosto de nada disso. Mas dessa vez eu resolvi radicalizar só um tiquinho, uma coisa radical, mas também não tão extrema. Você vai entender, na verdade eu vou te levar pra um passeio numa lancha, numa ultra velocidade, e é a coisa mais gostosa do mundo. E esse passeio é super famoso, é algo imperdível. Se você estiver na Nova Zelândia, não tem porque não aproveitar. Eu sei que é um pouquinho caro, mas olha, vou te dizer uma coisa. Esse dinheiro gasto vale muito a pena, porque é radical. E se você gosta de velocidade, você vai se embasbacar, você vai ficar de boca aberta, porque é muito, muito excitante, é muito gostoso. Essa é a verdade. Então se você gosta desse tipo de coisa, eu altamente recomendo que você continue assistindo esse vídeo, porque a gente vai se divertir. Eu te garanto. Então, quando você chega aqui, eles primeiro pedem pra você estar usando uma roupa que te aqueça, porque a temperatura é com o vento. A gente vai andar por tudo isso aqui, são 25 minutos. É carinho, viu? Custou 129 dólares por pessoa, pra 25 minutos. Mas acho que vale. Olha lá, tem um chegando. Olha ali. Cara, isso é muito legal. Então eles pedem pra gente usar. Depois, colocar esse negócio aqui preto. E depois o vermelho. Então, já te mostro, tá? Ó, tô preparado. Olha isso aqui, ó. Olha o modelinho básico que chique. E olha que lindo esse lugar. Então tá, vou pôr o trocinho na cabeça. E a partir daí, você vai estar me vendo... Quer dizer, só vai estar vendo imagem, né? Porque eu não vou ficar falando. Isso aqui também não deixa de som, tá bom? Então tá, vou pôr. 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 Ok, então, bicho. A sensação térmica, tá? Tremendo de frio, porque o vento realmente machuca. Mas a aventura é tão maravilhosa, tudo é tão gostoso que no final das contas, vento, frio, acaba nem sendo grande coisa. Se bem que não é verdade, né? Porque por causa desse frio, porque por causa desse frio todo, por causa dessa ventania toda, eu acabei picando gripadaço, sinusite atacando. Mas isso não tem nada a ver com o vídeo, mas isso não tem nada a ver com o vídeo, mas isso não tem nada a ver com o vídeo, é o Emerson e a Barba. Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê Beach. Ah, esqueci de falar uma coisa, se você quiser ver o vídeo anterior, é só você clicar aqui, se você quiser ser redirecionado para o próximo vídeo, é só clicar aqui embaixo. E você já sabe a mágica, não conseguindo clicar, é só clicar aqui embaixo na barra de informação, porque lá está o link para você assistir os vídeos que eu acabei comentando. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê Beach. Tchau. Tchau.